Dia 26 de outubro é considerado o dia do matemático e o canal Matemática em Box vem aqui fazer essa singela homenagem a você Homenagem do canal Matemática em Box a todos os matemáticos e eu trouxe aqui pra você um lindo poema que fala sobre entre cinco da matemática e ele diz assim Uma medida devemos tomar, a metodologia do ensino da matemática devemos mudar Em vez de ser uma mera transmissão de conteúdos devemos estimular, desenvolver e orientar para os alunos a se educar Uma coisa é certa O professor deve ser orientador de descobertas O aluno deve ser participativo, crítico e muito criativo Construtor do seu conhecimento e não passivo seguidor de modelos O educador tem a função de fazer, ajudar o aluno para que com hipocentismo ele possa romper O conjunto com os alunos deve formar para com os outros poderem se relacionar Quando domina da liberdade e da crítica responsabilidade passar a construir a autonomia o aluno irá adquirir Uma coisa deve contar A avaliação não é a forma de punição É feito em função do aproveitamento do aluno que pode ou não na próxima fase passar A educação da matemática em qualquer didática não é imaginário É natural, é inteiro, é racional Ou seja, pertence ao conjunto dos reais Isso mesmo, é real Nunca perca o seu domínio Apesar de parecer um detalhe Sua função pode ir ao infinito E isso se for bem compreendido Este é um poema de Renato Desenha Tato A retirada do site só matemática E para você, meu amigo, meu colega de profissão Meus parabéns Continue exercendo esta profissão tão linda Com determinação, com grata, fé Esperando que os alunos possam compreender Que a matemática está presente em todas as coisas Em todos os cursos E está ali para beneficiar justamente O ser humano e suas tarefas Que Deus possa lhe abençoar Que Deus possa conduzir realmente os seus ensinamentos Para que você venha, sim, mostrar a esses alunos Que eles serão realmente verdadeiros cidadãos Nas suas escuras profissionais Um grande abraço a todos E até a próxima